Então, quando a gente chegou no século XIX, a confecção das roupas ainda era manual. Eram os tecidos que já vinham pronto, que era um negócio que levava muito tempo nos séculos anteriores. Então, aqui a gente estava vendo a moda como aquela moda sob medida, alfaiates. Então, realmente o que a gente chama hoje de alta costura. Então, alguns exemplos aqui são os alfaiates. Aqui você já vê que os tecidos são muitas opções. Mas isso era a muita opção do varejo de roupas, vamos dizer assim. Com os alfaiates aí falando, olha, você pode usar essa cor, essa cor, essa cor, tá? E pegava e fazia manualmente. Ainda isso no século XIX. Quando a gente chegou aqui recentemente, no século XX, a coisa começou a acelerar muito mais. Como vem acelerando muito. A gente começou a ver o preta portê, né? Que para quem conhece o termo, é pronto para vestir. E o que consistia isso? Isso foi uma outra micro ou grande revolução. Que as roupas eram confeccionadas em série. Daí a gente já passava para o processo industrial da confecção realmente da roupa. E o que foi feito? Tamanhos, padrão. Aí que começou o lance do PMG 38, 36, etc. Porque até então não era. Era a sua medida. Pega esse tecido que foi feito de forma industrial e faz o produto para você. E aí o produto já não é feito para cada indivíduo. Num contexto social, esse produto acaba tendo que se tornar um pouco mais massificado naturalmente. Porque eu faço um modelo que tem que vender para, sei lá, 100 pessoas. Que é diferente de vir com você aqui e fazer uma roupa aqui comigo. E aí a gente começa a ver muitos movimentos sociais. Lembrando que tem que vender muito volume para pagar todas as máquinas lá que o pessoal estava desenvolvendo lá de tecnologia. Aqui a gente já começou a ter um volume de confecção maior que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E começou, bum, né? Aí virou globalização em larga escala. Quando a gente chegou lá nos anos 80, mais ou menos, que as tecnologias de informação, comunicação, fax, telefone, começou a se tornar possível você fazer o quê? Ah, vou mandar fazer em outro lugar que é mais barato. Aí mudou tudo de novo. Porque aí a relação com o trabalho se transformou novamente. Então, um trabalho que para o alfaiate lá era um trabalho nobre, como vários outros trabalhos, ele se tornou um trabalho de baixa remuneração, de alta escala e que, de novo, praticamente os humanos estão servindo as máquinas ali. E isso foi acontecendo porque o custo da mão de obra nos países mais envolvidos foi subindo, os salários mínimos foram crescendo. E aí apareceu essa oportunidade. Olha que legal, tem países que são mais subdesenvolvidos, que tem gente que ganha muito menos lá. Então, a gente consegue fazer a mão de obra mais barata lá. E trazer, porque a gente consegue falar com eles por fax, por telefone, coisa que antes, ali nos anos 70, não era possível. Certo? Até então, tudo foi feito de uma forma meio inocente, certo? Então, assim, ah, legal, a gente está lá desenvolvendo a indústria do pessoal e tal. O problema com isso é que, daí, de novo, a escala tem que aumentar ainda mais, porque o custo da produção é baixo, mas a gente tem uma série de outros custos e poluentes que é todo o transporte desse negócio aí no mundo inteiro. Porque aí você tem tecido sendo feito em Bangladesh e confecção feita na China e botão feito no Sri Lanka e aquilo vai circulando por tudo por aí. E a gente chega no MAPSE, né? Que eu lembro, na época que eu estava na faculdade, isso ainda era o sonho, né? A gente estava chegando, meu Deus, no Nirvana da moda. Nossa, tinha um professor que falava, a gente perguntava qual que é o futuro. E ele falava, o futuro é que a gente vai comprar cada vez mais, vai ser cada vez mais barato. E aí todo mundo, ah, ficava muito louco. E virou essa disputa incansável pelo menor preço. Aqui que eu comecei a trabalhar com o varejo, com o buyer, né? E a gente ficava naquela loucura, meu Deus, achei o lugar mais barato, meu Deus, hoje eu fiz 100 mil peças, amanhã eu vou fazer 200 mil peças. Era um negócio, todo mundo fazendo isso, todo, todo, todo mundo, né? E aquilo foi crescendo numa proporção meio desmedida aí já na época dos anos 2000. Continua acontecendo, mas agora a gente está vendo uma conscientização bem diferente do que era antes, tá? Deixa eu ver se ele está. A gente entrando agora no século XXI, a gente já começou a ver, né? Uma nova era aí, né? O pessoal de astrologia já falando disso. Que as pessoas estão questionando muito por que que estamos fazendo todas essas coisas, né? A globalização, a comunicação também juntou muitas pessoas, né? De fora. Então a gente consegue ter um contato com pessoas que lá nos anos 80 eram separadas, né? Assim, nunca vi, nunca vou ver, não tenho nenhum contato. Hoje já tem. Então começam os conflitos éticos, né? De o que a gente está fazendo com a sociedade que está produzindo a moda? Por que a gente precisa importar um negócio que vem, sei lá, 10 mil quilômetros e gasta tanto CO2 para chegar? Quais são os impactos econômicos disso? Quem que está ganhando com isso? Porque até então o consumidor tinha sentimento que ele estava ganhando com isso, né? Porque eu estou comprando mais roupa mais barata. Então, que legal. E os varejistas também estavam ganhando com isso, né? Mas tinha outras pessoas que talvez não estavam. Alguns estavam, outros talvez não. Mas hoje as pessoas começam a questionar se está todo mundo feliz com a história toda, né? Ninguém quer participar de alguma coisa que vai ter um impacto direto que a gente vai ter acesso a ver isso tudo, né? Hoje em dia. Então, os limites do modelo de produção em larga escala são muito questionados. E a responsabilidade dos atores da cadeia. Atores da cadeia, para contextualizar, não é só o dono da fábrica. Não é só o dono do Walmart, né? São absolutamente todas as pessoas que estão ali no meio. O cara da logística, que põe as negócios no container. O cara que está produzindo zíper, o cara que está produzindo tecido, que está produzindo elástico, enfim. E os próprios consumidores. E o marketing também, que está vendendo. Que, ah, olha que legal, é 4 dólares um negócio e tal. E os consumidores, né? Porque se os consumidores param de comprar, tudo tem que mudar. Porque a gente fazia isso porque vendia. A hora que parasse de vender, a gente tinha um problema. Então, todo mundo crescendo nessa consciência. E aí E aí Obrigado.